Olá, meu nome é Margarida Cunha, sou investigadora do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e estudo as estrelas. Na realidade, aquilo que eu procuro saber é como é o interior das estrelas, como é a sua dinâmica, como é a sua estrutura e como é que essa estrutura e dinâmica do interior das estrelas se vai modificando ao longo do tempo. Portanto, no fundo, à medida que a estrela evolui, que vai vivendo a sua vida. Como é que eu cheguei até aqui? Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei das ciências, tive aquele bichinho detetive de querer perceber melhor o que me rodeia e desde muito cedo que eu percebi que, diante das ciências, a física é aquela que me permitiria tentar compreender os fenómenos a um nível mais fundamental. E eu acho que foi essa descoberta que, no fundo, iniciou a caminhada como vou a ser aquilo que sou hoje, que é a astrofísica. De facto, eu comecei por fazer uma licenciatura interdisciplinar em física e matemática aplicada, no Ministério do Porto. E depois, como eu sempre tive muita vontade de passar uma temporada fora, acabei por rumar ao Reino Unido, em particular ao estado de Cambridge, onde fiz uma pós-graduação e aprofundei os meus conhecimentos em várias áreas da física, em particular na dinâmica dos fluidos. E aí, nessa pós-graduação, eu tive um professor que é, de facto, um dos físicos mais extraordinários que eu tive o prazer de conhecer na minha vida e que, para além de ser um físico extraordinário, tem uma paixão pela física que é absolutamente contagiante. E eu decidi aí que queria trabalhar com ele, que era com ele que eu queria fazer o meu doutoramento e ele era astrofísico e, portanto, eu acabei por ser astrofísica por essa razão. Se é algum livro que eu sugira... Houve vários livros que me marcaram durante esta caminhada. Certamente que um dos primeiros que me fascinou foi o Cosmos, do Carlos Saga, que despertou a minha puridade para as ciências. Depois, passei momentos hilariantes a ler os livros do Richard Feynman, por exemplo, o Está a Brincar, Sr. Feynman, porque não só ele era um físico extraordinário, como era uma personagem extraordinária também, mas eu acho que, de facto, se eu tivesse que recomendar um livro só, aquele que mais me marcou e que eu certamente recomendaria seriam os Diálogos sobre Física Atómica, do Eisenberg. É um livro onde ele relata um conjunto de discussões entre físicos, os melhores físicos do século XX, onde pela sua paixão, pela vontade de perceber mais, estes físicos acabam por desenvolver aquilo que são os fundamentos da física moderna e eu certamente recomendaria. Se queres ser astrofísico, o que é que eu posso dizer? Se tens vontade, se tens vontade de te empenhar, força, a única coisa que eu te diria, a única sugestão que eu daria é que tens de ter consciência que a astrofísica tem por base a física e a matemática e, portanto, se de facto queres ser astrofísica, eu diria que deves apostar em aprofundar o teu conhecimento nestas duas áreas, porque isto certamente que será uma das chaves para o teu sucesso. Abertura 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 Abertura